Noite de terça-feira, estamos aqui na Vila Guaporé, na Avenida Central, onde o fato acabou acontecendo. Este senhor, até então identificado como Alexandre, de acordo com informações de algumas pessoas que estavam aqui nesse bar, já no início da noite, ele acabou tendo uma confusão com algumas pessoas que estavam bebendo aqui no local. De acordo com alguns amigos do proprietário do bar, havia um casal bebendo aqui, e ele tentou mostrar as partes íntimas para a esposa do rapaz que estava aqui. Os dois acabaram discutindo e ele acabou saindo nessa motocicleta e voltou agora há pouco já com este canivete no bolso e tentou sacar o canivete para caçar mais confusão ainda. Populares que estavam aqui no bar bebendo, acabou agarrando ele e amarrando ele nessa situação que ele está ali no chão. O canivete conseguiram retirar da mão do Alexandre e colocaram aí em cima dessa motocicleta Suzuki. O pessoal ficou um tanto assustado com a situação e acabou deixando ele desse jeito. Hoje nós vamos tentar conversar com o Alexandre para ver qual que é a versão dele a respeito deste fato acontecido aqui na noite de terça-feira na Vila Guaporé. Alexandre, o que foi que aconteceu aqui? Nada, cara. Esses caras juntou, juntou, veio todo mundo aqui, perguntando que cor que é a minha cueca, que cor que é o meu canivete. Eu saquei canivete. O pessoal falaram que você tentou mostrar as partes íntimas aqui. Então eu pergunto que cor que é a minha cueca. Você bebeu hoje? Nada, eu não estou beando. Levanta eu, se eu consigo levantar. E agora como é que fica a situação? O pessoal está acusando de você ter tentado mostrar as partes íntimas. Eu consigo levantar daqui agora que eu consigo trabalhar. Você chegou aqui com o canivete, qual que era a sua intenção? Eu não tenho canivete, esse canivete é meu mesmo. O que você estava tentando fazer com ele? Você chegou aqui e você tentou sacar ele? Eu não saquei para ninguém, eu não ranquei para ninguém, eu passei de moto. Eu não mostrei canivete para ninguém. Ele está aí, deitado no chão. E o pessoal também já solicitou a presença da polícia militar para poder tomar as devidas providências a respeito deste fato que aconteceu aqui na noite de terça-feira, próximo já à igreja aqui na Vila Guaporé. Ele zoou nós, nós está comendo amendoim de boca. Ele falou assim, eu estou comendo amendoim para ficar forte, para me enfrentar, 6, 3, 4. Aí enjoou, ninguém falou nada, foi para o lado do cara, o cara começou a tirar a roupa, queria mostrar a peça para a mulher do cara, o cara me deu uma mozada na orelha dele. Aí ele foi embora, o cara foi também. Aí ele passou umas duas vezes com a mão na cintura aqui, ameaçando. Ele parou, né, sancionou a moto. Nós chegamos em quadro, vai deixar o flash, vai se fosse um revólver, alguma coisa, né. A gente ia fazer o quê? Ele estava muito alterado ou não? Quem? Muito alterado ele estava? Ele estava falando besteira, muito alterado, mas estava falando besteira, bobagem, problema psicológico. Qualquer tipo de acidente, confusão, vocês acabaram mobilizando. Ele enquadrou eles, aí eu segurei o braço dele que ele meteu, assim, eu segurei, né. Aí o outro fio a mão no bolso, tirou esse canivete. Ele costuma vir por aqui? Nunca vi ele aqui embaixo. Aí ele pegou, aí ele pegou, tirou esse, ele estava muito agressivo, nós pegamos e marrou ele. Porque a polícia não vinha, tem uma hora que nós chamamos, não tem polícia, não tem nada. O cara enjoou de segurar, nós marrou ele, só que ninguém machucou ele, não fez nada. Porque ele usou aqui e abusou todo mundo, entendeu?